O café da manhã na residência do governador Ronaldo Caiado foi para confirmar e anunciar a filiação do ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendânia, ao MDB. Sabemos da sua liderança, sabemos do quanto é importante nós aglutinarmos pessoas dessa geração que já tem uma experiência de gestão, que realmente mostrou sua capacidade à frente da prefeitura de Aparecida e agora cada vez mais estamos aglutinando essas forças. O Gustavo está voltando para casa, partido que deu a ele todas as condições para se constituir como grande político que se transformou. Será uma agenda que nós vamos discutir com ele agora, o momento, a forma, mas no dia de hoje nós estamos aqui comunicando o retorno dele ao partido. Nesse sentido, um caminho natural pensando nas eleições de 2026, seria o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia disputar uma das duas vagas ao Senado. Mas o político não deixou claro o destino dele dentro do partido. Diz que trabalha em grupo e está pronto para servir. O governador Ronaldo Caiado destacou também que a aliança com Mendânia vai ajudar nas relações internacionais, principalmente com Israel. Eu já tomei a liberdade de já dar uma tarefa para você já. Eu acho que a ligação dele é muito forte e ele tem realmente um prestígio grande com o governo de Israel. E vocês sabem da minha paixão por construir aquele projeto, que para mim é um grande sonho, que está se tornando realidade. Já vamos fazer lá agora a instalação de 150 famílias, que é o projeto do Vão do Paraná, que talvez vai ser o maior projeto de recuperação ali, de renda daquela região mais pobre do nosso estado de Goiás e que pode viver uma outra realidade a partir de agora. Eu tive a oportunidade de falar com o ex-embaixador de Israel, o Yossi Shelly, que até mandou entregar a bandeira para o governador, que já está ali. No segundo semestre, provavelmente, nós faremos uma viagem para Israel, onde qualquer ministro que o governador tenha interesse de conversar, o Yossi disse que estará marcando. Quem sabe também nós teremos uma agenda lá com o primeiro-ministro de Israel, que eu acho que isso seria realmente um grande feito para Goiás. E quero colaborar com ideias, com sugestões. Gustavo Mendânia foi adversário de Ronaldo Caiado nas últimas eleições. Ele estava filiado ao Patriota e teve 29% dos votos válidos. Mendânia disse ainda que antes do anúncio já havia comunicado ao Patriota a saída do partido, o que foi recebido com naturalidade pelo presidente. O Braga abençoou esse meu retorno com o Daniel. Não vou aqui dizer que ele até fala, não, acho que é melhor você ficar por aqui. Eu não consegui vencer no outro partido, talvez no MDB que está a minha sorte.